Olha, o Instituto de Identificação tem nova sede, agora funciona na rua Porto da Folha, no bairro Getúlio Vargas. Os serviços passam a ser ofertados das 7 da manhã até as 5 da tarde. Acompanhe. Ajustes ainda aconteciam nos corredores. Na recepção, algumas pessoas estavam perdidas. Ele tirou a identidade. Mandaram apanhar, volta dia 17. Chegamos hoje. Ainda estão enrolando a beça. Complicado. Ele precisa viajar. O que a senhora veio procurar hoje? A minha identidade. Aí só 11 horas. Se acharem, né? A nova sede do Instituto de Identificação, que funciona a partir desta segunda-feira, na rua Porto da Folha, no bairro Getúlio Vargas, conta com 23 salas e um galpão para armazenar prontuários civis. Os serviços oferecidos pelo órgão continuam os mesmos. Além da emissão da carteira de identidade, primeira ou segunda via, nós temos o atestado de antecedentes criminais, tem a identificação cadavérica, temos consultas civis, consultas criminais. Nós, o Instituto de Identificação, atende também demandas judiciais. Então, nós recebemos intimações de um volume até grande da justiça, pedindo informações sobre o cidadão. Então, tudo que diz respeito à identificação civil e criminal do cidadão é fornecido pelo Instituto de Identificação. Com a nova sede, os serviços de informação, entrega e recebimento de documentos passam a funcionar das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Novidade que foi aprovada por muitos. Gostei, porque cheguei aqui, me atenderam bem e aí eu não tive que reclamar.